Música 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 e os sentimentos misturados. E estamos falando sobre os sentimentos que celebram os sentimentos e os povos que estão pontuídos e que declaram para o mundo, manifestam para o mundo o sentimento para o povo e nação. Então, o Evangelho é o Evangelho e o Evangelho é o Evangelho e a sua liberdade. O Evangelho é o Evangelho e a sua justiça. A sua vida é o desejo, a que manifesta o desejo, mas o desejo é o nome da vida, o desejo é que tem que ser respeitado, tem que ser louvado e tem que ser realizado, implementado no povo livre, nessa nação democrática. E o Evangelho é o Evangelho e a minha vida é o sentimento. E a leitura evangélica na minha missa diária, e a minha vida é o que você conhece, e que não a gente se sente digno a quem não mora, e a quem não mora, e a quem não mora, a quem não mora, Mas o Evangelho, a quem não mora, não mora, e que não mora, Então, isto reflete muito na história, do dia 28 de novembro, e nem o nosso amor. E o Evangelho não mora, e o Evangelho não mora. Mas o povo declara que a liberdade foi a ser presidente, proclamador da libertação do povo. Não foi formado em seminário, não foi formado em formação religiosa. Não foi formado em formação religiosa, não foi formado em pensamento, não foi formado em formação religiosa. E no país, não foi formado em formação religiosa. A liberdade foi formado em formação religiosa, não foi formado em formação religiosa da Igreja Católica. E nós nos lembramos da história e da ideologia que a gente tem um sentimento misturado. E nós nos conhecemos um sentimento branco. Nós nos conhecemos unilateralmente declaramos, proclamos. E nós nos conhecemos que nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos coragem. Nós nos conhecemos os sinais do tempo. Porque o povo não tem que colher uma truma, o povo não tem que olhar para o mundo. Porque o povo prefere que você mora para o povo selo selo. É o continente asiático ou o mundo tomado. Nós somos livres. Nós nos conhecemos. Os portugueses têm a presença. Nós nos declaramos. Mas nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos de 28 de novembro. Nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos de batismo. Nós nos conhecemos de católicas lá em cima de 28 de novembro. Nós nos conhecemos de batismo. Nós nos conhecemos de nação de navio mais católica. Nós nos conhecemos de bandeira. Os outros conhecemos de Bendes. Do dia de Dezinove de Maio dos mil e dois. Nós nos conhecemos de matéria, propriamente matéria católica. Nós nos conhecemos de alicerce, nós nos fundamentos católico. É o nome da Vida, na vida. e agora a democracia não é claro que a secta, a ansiedade, a pensamento, a ideologia, a reposição, isso tem que dizer muito, então a filha fala, isso não é árvore, a vossa verde é uma pessoa que foi formada no seminário, e a formação não é claro, isso é claro, isso é claro, isso é claro que a filha fala, a do rosto perdão, isso é uma sala durante o Tinnan Barak, que é bapa ou com Ita, Ita srnavema proida, né, proida, não vá, bela loura e justiça, hanihan malu, borsok malu, srnavema támigrupo, oi oing, hanihan povo, ateiros povo, né, e tem que, fuanida Brani, sentimento de Brani, Brani tiona declara o timor na independência, 28 de novembro, e Brani mostra a tua desculpa, bapa é caro passado, srnavema támigrupo contra o povo, né, ou támigrupo contra malu, né, srnavema támigrupo ali, e tem que refletir, né, e tão parceiro, támigrupo, támigrupo, e tem que ir a cara, ita é ainda, não vem, independente, tiona, tina barak, leliu, ita tám, 2002 até agora, é por volta de 20 e tal anos, ou, né, ou 20 anos, e tem que ir a, não, maturidade, é ainda, a nossa pessoa, não vem, cresce, a nossa povo, não vem, cresce, a nossa nação, não vem, cresce. Né, bebo, a todo, não vem, támigrupo contra o homem, o ensame, ita é ainda, não vem, mandeca, tiona, livre, tiona, independente, tiona, né, Então a tua boca é um facilitador da graça, então facilita muito a tua diapositiva. Ela bloquea muito, ela acumula recusão em Timor, para ter um ano, para ter um partido, para ter uma família, para ter um distrito. Então você tem que fazer isso, você tem que ser facilitador da graça, porque o Timor é tão diante. E segundo, você tem que ser instrumento da paz em São Francisco, assim se deram. Então você tem que ser instrumento da paz. Então você tem que ser um homem malo, os homens são homens, tiram malos, sonam malos, atacam malos. Você tem que ser uma formação, uma educação. Você tem que ser uma mentalidade pura, uma mentalidade de civilização. Então você tem pessoas civilizadas. E você tem que ser pessoas, um povo, uma nação, nesse canal do amor. O ator é importante para vocês, mas isso reflete. Facilitador da graça, instrumento da paz no canal, o canalizador do amor. Não tem que ser um canal. Não tem que ser um canal. Não tem que ser uma situação primitiva. Não tem que ser capaz. 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 Se vocês orderm procurar. Isso tem que ser capaz. Vocês egentligenciam a pode ser catching rumba. é o mal respeito ao tráfico, não é o que acontece. A escola foi abandonada, a natar foi abandonada. 20 anos estão na merdeka, 28 de novembro de 1975, 40 e tal anos estão na merdeka, mas isso não é que não é verdade. Eles gostam de morrer perlente, eles não são carregados, eles não são ricos, eles gastam muito boas, eles gastam muito boas para um projeto, tu gastam muito boas para uma porcentagem. Quase fecharem? Eles têm que morrer de estándar e mínima, o suficiente. A maior tendência é para melhorar. A maior tendência é para melhorar. Eles têm que ter o casamento, eles gostam de melhorar a todos que eles gostam. Eles gostam de melhorar, mas de fato, eles morreram a realidade, Ele é rico na miséria, mas é rico na miséria. E tem que refletir para o novo ensino. Então, a realidade humana é que a gente sabe que a gente gosta de morrer. E tem que buscar a realidade selva. Morrer o suficiente, então, a gente tem que ver com a indonesia. A gente tem que ver com a injustiça para a gente. O todo iria, o espaço do outro escola, da escola na Bébara que iria muito, que iria qualidade. O todo iria oção suficiente. O todo iria uma diaca. O todo iria carreter deaca. Mas, memores, são valores tolhos. Sai, é uma Bébara mais civilizada. Sai, é uma. Pessoas, povo, pátria, facilitador da graça, instrumento da paz no canal do amor. Desejo, vai-me, uma celebração 28 de novembro. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos a todos por favor. Tchau, Tchau.